No jogo decisivo para fugir do rebaixamento, Thiago Cruz marcou um golaço para o Coronel, 1 a 0 em cima do Ampere. No segundo tempo, lance parecido, falta para o time da casa e Anderson Negão empatou, 1 a 1. A virada do Ampere veio quando o Coronel perdeu a bola no ataque e João Vitor mandou de longe, 2 a 1. Depois, pênalti para o Ampere, Gabriel fez 3 a 1. Na reta final de jogo, Coronel com goleiro linha e Thiago Cruz descontou. Mas ficou nisso, Ampere 3, Coronel 2. O Coronel caiu para a série prata, já o Ampere permanece na ouro.